O assunto de hoje é Present Continuous. O presente contínuo descreve uma ação que está acontecendo agora ou que está acabando de acontecer. São verbos terminados em ando, endo, indo, ondo. E em inglês, estes sufixos se resumem a um sufixo apenas, o ing. Por exemplo, work, working. Working. Drinking. A fórmula para o afirmativo é o sujeito mais o verbo to be mais o verbo principal com o ing. I am working. Por isso é importante saber o verbo to be. Se no presente simples eu digo I work, no present continuous eu digo I am working. I am working. Então usamos o presente contínuo para ações que ocorrem no momento da fala. What are you doing right now? 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 It is raining. It's raining! It's raining! Modo negativo. Aí eu sujeito mais o verbo to be mais not mais o verbo principal com ing. Se eu dizia I am working, eu digo I am not working. I am not working. I'm not drinking coffee. We're not listening. We're not listening. You aren't working. Modo interrogativo. Geralmente as formas interrogativas em inglês trazemos o verbo para antes do sujeito, ou seja, para o começo da frase. A fórmula fica verbo to be mais sujeito mais verbo principal ing. Are you working? Is he crying? E as question words? Lembra das question words? What? When? Where? Who? Why? How? E com as question words eu só coloco esse pronome interrogativo antes do verbo to be. Se eu pergunto Am I doing this? Eu posso perguntar Why am I doing this? Why are you doing this? What are you eating? What are you doing? A regra geral do present continuous é o ing depois do verbo. Mas temos as particularidades. Se o verbo terminar com a letra e, eu substituo o e por ing. Exemplo. Make. Making. Change. Changing. Dance. Dancing. Se o verbo principal terminar com o ie, eu substituo o ie por y-ing. Por exemplo. Lie. Lying. Se o verbo principal terminar em cvc. Consoante. Vogal. Consoante. Eu dobro a última consoante e acrescento o ing. Por exemplo. Run. Running. É isso aí, pessoal. Este foi o present continuous. Um abraço e até a próxima aula. Valeu! Tchau. Amém.